Olá pessoal, vou fazer um unboxing desse livro aqui, Livro Perdido de Oggy Não achei ele em português, só achei ele em inglês Eu vou logo pedindo perdão aqui, vai estar barulho aqui Aqui está perto de um depósito de água, vai estar barulho de moto, de carro, de tudo que é barulho aí Vou abrir ele aqui para a gente ver como é ele Eu já estava querendo pegar algum livro em inglês para eu praticar meu inglês Então, achei ele Acho que é sete e trinta páginas se não me engano Eu peguei na Amazon Capa boa Em breve, se eu permitir, eu vou trazer ele, vou tentar traduzir ele E vou tentar fazer o audiobook dele Tem falando desse Oggy aqui, desse Rei Oggy Deteronômio 3, se eu não me engano é Deteronômio 3 Deivari 3 Aí tem falando lá que ele tinha, acho que era 4 metros, se eu não me engano Era um dos últimos gigantes que tinha sobrado nessa época aqui Vou tentar trazer ele para a gente aí, beleza? Vamos ver se eu vou conseguir traduzir ele direitinho Vou tentar ler primeiro aqui, né? Porque eu não sou muito bom de inglês assim, mas Eu creio que eu vou conseguir entender todinho E vou tentar traduzir para a gente aí Deixa eu ver aqui se tem um índice aqui para mostrar para vocês Introdução Não sei se está no fim Deixa eu botar a câmera aqui, espera aí Aqui está ele, olha Aqui está ele, olha Estou com uma mão só O escritor aí, o Demo Introdução Nota do editor Aqui tem a nota Delochebook Wolfgang Ogden Aqui ele tem as referências, números 21, 34 Leteronômio 3 Que eu falei aqui, está vendo 11 Então Parece ser bom Muito bom Delochebook Wolfgang Ogden Chapter One Vamos ver se eu consigo traduzir aqui para a gente Vou trazer o adbook dele Parece ser muito interessante Eu vi um mini documentarizinho aqui No canal, lembro qual foi o canal aqui no YouTube E eu fiquei bem impressionado com esse conteúdo Resolvi pegar ele Já para o treinamento em inglês também Delochebook of King Ogden Chapter Two The Tale of Nirod Nirod É, vamos lá Está sem Não tem, como é que diz? Os capítulos dele aqui, nem nada e tal Não tem o sumário Já começa a introdução e vai direto Então é isso aí Então é isso aí Tchau 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 Tchau